Vamos ao Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Martel, agora que faltam 8 minutos para as 9. Uma oferta a Montepiú Cartões Star Wars. Cartões recarregáveis que o ajudam a controlar o seu dinheiro. É também uma oferta a Holmes Place, agora com a nova adesão sem fidelização. Saiba mais em HolmesPlace.pt ou visite um clube. Título deste episódio, 69! O Homem que Mordeu o Cão. Irrita-me a maneira como a civilização arruina certas palavras, dando-lhes segundos sentidos parvos. Neste caso nem é bem palavras, é números. Maldito seja o tipo que arruinou para a humanidade o número 69. Por que raio tinham de dar esse nome? Há posição que dois corpos podem ter durante o ato físico do amor. A questão em que não se pensou é que há milhões de palavras que podiam batizar essa posição. Mas nunca um número. Nós estamos sempre a usar números. Nós não podemos dar-nos ao luxo de batizar coisas marotas com números de que vamos precisar em situações sérias da vida. Esta é uma edição do Homem que Mordeu o Cão sobre um episódio que se passou comigo ontem. Foi uma situação nova para mim. O dia estava a correr bem, o céu estava azul... Sabe o que isso parece? Parece uma página do Diário da Vanda. Sim. Por acaso. Aguardo-te o frango no Jardim da Moita. Antes, pão com cheirinho e vinho. O céu estava azul, o sol sorria e eu tinha estado a conduzir ao som de África dos Tão Tão. Que é uma coisa que eu gosto de fazer. Há qualquer coisa nesse hit que faz com que há assim que pareça o Kilimanjaro. O que faz com que eu sinta... Eu hoje sou capaz de tudo. Eu hoje sou capaz de pegar numa pedra gigante e carregá-la durante metros e metros a correr em cima da cabeça. Embora eu não veja que utilidade é que isso pudeste ter. A dada altura, tive de ir a uma farmácia. Entro na farmácia. Está toda a gente à espera. Tiro a senha. E vejo que vêm duas agarradas. A 69 e a 70. Como sou um bocado tapado e não me apercebo logo da dimensão das coisas, o que é que eu fiz? Eu guardei a senha 69 e pusei cuidadosamente a 70 em cima da máquina das senhas. Para quem viesse a seguir. E fico à espera. Fico à espera e olho de novo para a minha senha. Número 69. E penso. Raios. Isto vai ser ridículo. Tinha de me calhar a mim. Porque não há uma velhinha. Ninguém vai fazer pouco de uma velhinha por ter o número 69. Nem ela, se calhar, sabe a dimensão desse número. No tempo dela, as pessoas faziam amor vestidas. E em posições sossegadas e direitas. O que é que eu faço? Eu esgueiro-me o mais rápido que posso para a máquina, onde deixei o número 70. Mas com a rapidez de um gato e sem que eu perceba bem de onde é que ela apareceu, uma ágil velhinha chega-se à máquina e tira a senha 70 que eu tinha depositado em cima do aparelho. E eu penso. Raios! Considero então fazer algo que pretendo que sou o cavalheiro, mas felizmente eu tenho discernimento de ouvir a frase na minha cabeça antes de a deitar boca fora. A frase seria. Minha senhora, não quero 69. E então penso. Eu tenho de aceitar o destino. Obrigadinho, Deus, por esta piadola. Parece que estou a ver lá em cima. Olha, olha, o gajo das piadolas. Agora é que vamos ver quem é que vai rir. Agora vamos ver quem é que vai olhar a senha que vai calhar. Olha a senha que vai calhar. E isto é parvo, mas eu fico nervoso. E cada vez mais, à medida que a casa dos 60 vai avançando no painel eletrónico da farmácia. E fico nervoso porque os farmacêuticos estão a gritar os números em voz alta. 64, 65, 67. Talvez não assim. Talvez não desta maneira histérica. Nesta altura há uma senhora que chega ao pé de mim e pergunta. O senhor não é dos gatos de durento? Ao que eu fico com vontade de responder. Sou, sou, sou dos gatos de durento ou então sou o Newton. Não sou eu, Nuno Marco. 67, 68. E é nessa altura que o tempo para. Ou pelo menos reduz a velocidade drasticamente como naquelas cenas do Matrix. Em que as balas andam muito devagar. E uma das farmacêuticas grita. 69! E eu começo a andar. E estou a suar. E há um tipo ao pé de mim que assim que ouve 69. E me vê começar a andar faz aquele olhar que parece dizer. Pfff, tinha que ser. Óbvio. A farmacêutica ainda não me viu e continua 69. 69! E eu a pensar. Ó minha senhora, já vou! Chego ao balcão e eu posso ter sonhado. Dado o desconforto em que estava. Mas eu acho que a reação dela foi assim. Diga, diga, faz favor. Eu devo dizer-vos que eu estive quase para comentar o sucedido com a senhora. E tirar esse peso à situação. Mas uma vez mais eu controlei-me. A diz a ria de dizer a uma mulher que eu acabei de conhecer. Que raio de número que havia de me ter saído, hein, minha senhora? Mas também, quem é que vai dar esse nome à posição que um casal pode adotar na cama em que ela está? Ah, coisa nele e ele, nela. Por isso, comportei-me com grande dignidade e fui direto ao assunto. Minha senhora, queria uma pomada para o hemorroidal, se faz favor. Era um bom final para a história, mas não. É a única parte daqui que é falsa. Fui buscar medicamentos para o meu filho. E isso cortou o efeito do número 69. Ter um filho é ótimo para situações destas. É uma coisa que automaticamente nos imprime dignidade. E daí a pouco, este número estúpido estava esquecido na nossa conversa. Mas isto é mesmo, isto é uma situação parva que nos acompanha para o resto da vida. E começa desde que tem reidade. Eu lembro-me de uma vez na escola, alguém me perguntar. Então que idade é que tem a tua avó? E ele diz era verdade. Dizia 69! E uma empregada da escola, mal criado! E eu lembro-me de uma vez na Assembleia da República, alguém dizer este número a propósito de não sei de quê. E viu o lendário Mota Amaral. Lembram-se disso? Na altura era presidente da Assembleia e disse. Número curioso! Maravilhoso! Pois foi, Elenio Mota! Foi maravilhoso! Foi incrível! Ninguém é indiferente à atenção que se gera com um número. Porquê é um número? Porquê é que batizaram isto com um número? De que estamos sempre a precisar, com tanta palavra menos usada e que cabia ali que nem uma luva. Passei lá olhando para aquilo. Cornucópia! Mas isso ia lixar a vida à famosa Companhia Teatro de Luís Miguel Sintra. Então o que é que está a fazer agora? Então agora estou a fazer uma peça de Beckett. Onde? Na cornucópia. Ou então arranjar um número 5.826. Pronto! Sim! Olha! Que coisa resolve-se! Era isso! Nunca mais há desconforto! É muito mais improvável teres que usar especificamente esse número. Agora, 69? É uma idade que se tem. Imagina, nós vamos passar um ano inteiro das nossas vidas. Então que idade é que tem? 69? E já não falta muito. Pois não. Olha, falem por vocês, está bem? O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta a Montepio, cartões de Star Wars, recarregáveis para ajudar a controlar o seu dinheiro. E Homes Place, agora com a nova adesão, sem fidelização. Saiba mais aí, HomesPlace.pt ou visite um clube. Que número é que tu disseste, em vez de 69? Já não me lembro. 5824. Tentando imaginar isso numa posição. O Homem que Mordeu o Cão! Era complicado. Só tenho uma palavra. Organizem-se. Tivesse esta conversa acontecida há umas horas, à mesa do restaurante. E havia fotografias. E havia fotografias em pouco tempo.